Você falou sobre bater palma por caridade. E o que você acha sobre bater palma dentro da casa espírita? Eu já fui em centro espírita que é assim, ó. Palma em libras. Porque as palmas quebrariam a vibração do ambiente. E não batam palma. A gente teve no Instagram... Poxa vida, eu tô sem celular. Teve uma amiga que já comentou lá pra gente. Poxa, depois se a gente pudesse recuperar o nome dela pra citar o nome dela... Ela tá na postagem. Depois tudo, depois a gente pega. Ela tá na postagem lá, ela colocou assim, sobre o tabu, né? Você fez um... É um Reels, Emerson, que o... Que o Éder, ele colocou lá. Poxa, a gente vai... É aquele que você tá aqui. Você fez aqui na postagem. Sim, sim, sim. Poxa, manda sua pergunta e tal. E tem uma amiga, depois a gente cita o nome dela, que ela falou... E os aplausos são tabu no movimento espírita? Pode bater palma no movimento espírita? É fantástica a sua colocação. A doutrina dos espíritos é uma fé raciocinada. Só que, às vezes, a gente para de raciocinar. Por exemplo, bater palma, então, atrapalha... Diga. Maria Emília. Maria Emília. Um beijo, Maria Emília. Ela diz, bater palma após uma reunião doutrinária. Pode? Então, na verdade, existe uma questão no livro Conduto Espírita que vai dizer para evitar os alaridos. Mas vamos lá. Somos todos imperfeitos. Às vezes, é uma colocação que a gente precisa raciocinar. O que eu estou emitindo nesse aplauso? Fé raciocinada. Será que esse aplauso é capaz, então, de quebrar a boa vibração do ambiente, de interromper a boa vibração do ambiente? Bom, o que é vibração? Vibração é sentimento. Essa minha palma, o que eu estou sentindo? É gratidão? Eu estou emocionado? É porque eu gostei muito da palestra? Eu estou feliz? Eu estou perto de Jesus? Eu aprendi uma coisa nova? Eu estou feliz e grato? O que está saindo desse meu aplauso, cara? Só está saindo vibração boa. E a gente precisa parar de subestimar a capacidade dos Espíritos de Luz. Amigo, se o Espírito de Luz precisa entrar num bairro de carnaval, precisa entrar numa guerra, num campo de guerra, se o Espírito precisa entrar nas trevas, ele vai entrar, você acha que a tua palminha vai atrapalhar o trabalho dele? Então, a gente criou tabu, tabu fortíssimo no Espiritismo. Elevado é silêncio, no máximo uma música clássica. Esse é um conceito meio europeu de elevação, sabe? Tem sambas que eu acho maravilhosos e elevadíssimos, enquanto, dependendo da música clássica, vai me causar depressão, dependendo do... Sabe? Eu acho que cada um... Visitem Grupo Samaritanos, é Samba Espírita da Melhor Realidade. Inclusive, no YouTube tem videoclipe do Grupo Samaritanos. No Deezer e Spotify tem o CD do Grupo Samaritanos, é um grupo de samba maravilhoso. Então, houve a época de falarem, não, não pode samba. Não pode. Tem instrumento de percussão. É um racismo religioso aí, que o instrumento de percussão seria algo menos evoluído e tudo mais, né? E aí a gente começa a raciocinar o seguinte. O que que essa música trouxe de ensinamento, de conhecimento? Quais as boas vibrações que trouxeram? E eu vou citar aqui Paulinho. Você já permitiu falar isso uma vez, eu vou falar de novo. Paulo César, Paulinho, tem um trabalho lindo com a Instituição Eurípides Barçanovo, no Rio de Janeiro. Ele foi de espião pra ver que história é essa de roda de samba espírita. Promovemos uma roda de samba espírita. O que que a gente fez? Servia feijoada. Inclusive feijoada vegana, pra quem não comia carne. Couve, farofinha. Músicas espíritas em forma de samba. Músicas conhecidas, mas em forma de samba. E também sambas da música popular, mas que trazem mensagens elevadas, mensagens belíssimas de fé, de amor, de esperança. Trouxemos companheiros de trabalhos consolidados no movimento espírita pra cantar. E foi feito no abrigo no lar de mãe Ritinha. Então todas as vovozinhas estavam com a gente ali e amaram. E aí Paulinho faz o seguinte. Olha, eu vim pra ver o que tava acontecendo. A federativa queria impedir a realização do evento. Sugeriu que a casa não fizesse o evento. E aí Paulinho sai de lá e diz assim. O que eu vi aqui foi a verdadeira alegria cristã. Todos os recursos revertidos pro lar de mãe Ritinha. Famílias com uma alegria saudável. Uma alegria cristã. Com reflexões evangélicas em forma de samba. Então mais um tabu quebrado. E cara, onde tiver tabu dá vontade de quebrar, não dá? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec de Allan Kardec.